Eu gosto desse mapa, mas eu só perco nele Eu não gostava muito não Deu bagulho do Outchenter essa pra mim Do Outchenter essa então Pra você funk e Lugero? Pra mim também deu É se você tiver um alt tab dentro do jogo Mas cês tão janelas sem borda? Tô janelas sem borda, dificilmente dá isso Eu também tô Eu não posso ficar janelas sem borda Porque senão o Shadowplay não reconhece Ah, então é por isso que o Shadowplay funciona aqui É, não funciona Eu não sei porque quando tá o Shadowplay ligado ele ativa a webcam Porque se configurou lá pra gravar com a webcam, dá pra ativar essa porra Pô, então é mó bom ter a webcam, mano Sabia que ele gravava webcam também não Tava até tua mãe Fua Gente De graça, mano Os caras tão sem crepúsculos hoje aqui Alguém vai no dar de cima lá? Acabar essa parada ou não? Postolinho, acho que cê botou essa bateria meio errada aqui, né? É porque a galera entra por aí, né? É, mas eu tenho que colocar o castle primeiro Você colocou na frente da porta Tem que colocar atrás da porta Quem vai subir, quem vai subir? Então o cara destrói a tua... É verdade Pronto Começou, né? Pô, vai vixar lá né velho Ninguém vai vixar lá em cima não, gente? Eu vou Aqui Opa, acabei de localizar Não vou marcar não Tá perto de você aí Drizzy Estou lá embaixo de você Abaixo de mim? É Ó, tá aqui ó, tá aqui ó É isso aí mesmo, isso aí mesmo Acho que tem um cara campeando na janela Tá entrando pela janela aqui ó Os inimigos localizados Ó, quebrei os carrinhos Ah, eles tão aqui em cima nessa janela Não fechei não Não fechei não Filho da puta Puta que pariu Filho da puta mal funk Tentei pegar ele a tempo ainda Mas não deu Ó, mas veio Mas veio, tá na janelinha Janelinha Cuidado Patife, na janelinha Tô esquecida Ah, tem um cara de escudo, viu? Ah, mentira velho Que o cara me viu e eu não vi ele Peguei dois Puta que pariu Ah, o cara tava deitado, mano Vai se ver O outro tá aqui fora, mano Só tem um recrutinho Só tem um recrutinho Devia ter saído O cara sabia que eu tava ali, mano Vou ajudar o... Vou ajudar o... Vou ajudar o... Meu, mano, tu sai, mano Tu sai Que ódio É só um, mano? Falta? Só recrutinho Ele tava deitado lá de fora Filho da puta O cara vai deixar o tempo todo passar e não vai tentar entrar Só de sacanagem Eu também acho que tu vai guardar Com certeza Essa janela aí é fodão, né? Fica de olho nela Ó, tá na escada ali, ó Marquei, foda-se Ele vai sair de lá agora Ele desceu ou subiu? Subiu, subiu Subiu, tá dando a volta em cima de vocês aí Destruiu a câmera Acabou Acabou Boa tarde Boa tarde É nóis Ô, fã, aqui Pior que eu vi o cara vindo, velho Aí eu esperei Ele tirou em você Eu levantei e matei ele Foi tipo... Quase instantâneo, mano Caralho Eu vi ele no finalzinho também Ai, que ódio Peguei atirar nele, mas não vi Opa E aí? Eu vou de graça E aí, velho É, dirizinho, inscrito Pode blitar um? Que isso? Ah, isso, hein? Ode azul Blita Gostei dessa piada oc Foi boa, foi boa Muito bom, muito bom Localize o container biológico lá Nascimos no... Heliport Já pensei em... Conflipado Ai, meu Deus É no mesmo lugar que a gente tava Beleza É no mesmo lugar Bom trabalho O container biológico Agora eu vou guardar esse carrinho, né? Mano, atrás do Biohazard Tem um matinho ali Que os caras não conseguem enxergar, velho Conseguir meter o carrinho lá e GG O cara botaram bateria... Acho que vai ter gente barotando o segundo ou não, velho? Vou curar 10 segundos pra inserção Aí, ó... Ok, velho Tem cara do choque Do outro lado, ao vivo Cuidado com as barotadas nas cabine Quebra a câmera aí Boa É o mesmo lugar? É Uhum Aqui na frente Agora eu que vou nessa porra das janelas, filho da puta Eu ia lá agora também Vai lá, tem que deixar você aqui pra de glade Chega lá, tá mesmo? Esqueci É, ela tá... É do outro lado, mano, da casa Vamo lá, vamo lá Então não é o mesmo lugar, não, hein? É o mesmo lugar, velho Ah, não, sim, sim Agora entendi Ai, foi aqui, errada aqui, ó Quebrar aqui Oh, dá pra fazer rapel nessa janela aqui em cima? Ou pode vir? Acho que é essa não, mano Já dá, né? Eu quebrei, eu quebrei o banheiro What's up Tem alguém aqui, será? Não, não tem, não Vocês conseguiram ver quantos estão lá dentro e quantos estão marotando? Foda O Drizzy pode ver, o carrinho dele tá lá dentro Mano, tinha mais da metade da vida do cara caindo na Twitch, velho Tô dentro da cozinha Olha aqui, velho O cara me viu, que merda Boa, Funk Ah, mano O cara se matou Matou? Efeito Ó, ó, Funk, Funk Tem um cara deitado Eu deixei meu carrinho no meio do matinho lá, dá pra você marcar os caras sem eles te ver, mano, no meu carrinho lá Foi eu, Pacífico, calma Tô aqui Tá O carrinho tá meio bugado Por quê? Mano, ele tá na parede aqui também, não Peguei o chão aqui Agora o cara viu Entendi Carga de demolição ativada Carga de demolição pronta Carga de demolição pronta Cuidado Me dá cobertura Recarregando Mano, eu vou tacar meu carrinho lá dentro, velho Otara Pura a cabeça aí Alvos detectados Mano, não tô vendo ninguém lá embaixo, acho que é foda Eu marquei uma barra O cara acabou de passar aqui do lado do carrinho do Drill Ó, tem um Hulk na esquerdinha aqui Não, ele saiu Ah, que otário, sério que o cara subiu na graminha ali? Tá ferido, tá ferido, tá ferido Odrill, seu carrinho de choque tá lá dentro? Não Tem um cara bem aqui, ó mano Ah, sério, velho? Esse em cima da garra Um inimigo restante Vai, se fez Ah, rapaz Sim Sim, sim Ódio, mano Não Pô, você não tá ligado o quanto de jogo tem esse cara, mano Eu peguei ele três vezes, velho Tô morrendo muito rateado nessa linha Partida aqui Acontece De novo naquela janela ali Janela do mal, tio A janela ali é boa Mas... O foda é que você só fica com a cabecinha ali Aí é Foda Ó o cara chamando Quem que tá Jain? Quem que ele ferrou? O Stone? O Stone Eu tô de hack Adoro isso Precisamos proteger o container biológico Fortifique a sala É o melhor lugar Boa Vou botar o hack A parede foi reforçada O lugar é bom mesmo, né? Gente, fortalece horrores aí Fortalece aqui as paredes Vou fazer um buraquinho aqui Pessoal, já foram três carrinhos para a fita, pessoal Quatro Cinco carrinhos para a fita, pessoal Não, pior que os versos de onde eu tô mesmo Vocês vão nascer aí na frente, então Destruir everybody Calharam e localizaram o container biológico Yeah Pera aí, Pati Vocês podem ver melhor você do que você vê eles Tá Noque, ó O que que eu quero? Quem tá aqui comigo? Stolen, stolen Os caras vão vindo daqui, ó Eu vou marcar onde eles estão pela parede E você vai Tá Eu vou, eu vou quebrar aqui Pera aí Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui já Quando chegar perto da parede eu te falo Tá aqui Colado na parede já Aqui, ó Passou pra cá Tá tudo aí, tá tudo Tá aqui, ó Tá aqui, ó Colocando alguma coisa aqui Vem aqui, ó Passou pra porta, passou pra porta agora Tá na porta, tá na porta, tá na porta Nessa Preparando o sensor Preparando o sensor Eles podem escudar aqui em cima ainda Foi por dentro aí Tô pra termite na garagem hein Um buracinho Um palco, um palco Um palco Escudo, escudo, escudo Escudo, escudo Ah, filha da puta não pegou lá da neve, eu tô ficando Cuidado aí, volta, volta, volta Quase tomei Tem dois ali, tem dois ali. E tem um sniper, viu, Funk? Não vai, não. Ali fora? É. Na porta da galera. Isso. Batei ele. Boa. Boa! Boa! Quem que eu tô vendo? Boa, Lugero! Caralho! Pegou o escudo? E aí? Porra, time. Nossa, que partida. Vai tomar no cu. Ai, tá aqui. Tá, eu tô voltando. Caralho? É, boa. Nossa, linda, fuck. Nossa, que partida, velho. Sobreviveu é impressão minha. Acho que ele só caiu, só, né? É, ele só caiu. É foda quando o cara tá de glass e não consegue matar ninguém. Pode dar um milhão de tiros. Puta que pariu. Gostosíssimo. Foi difícil no nível fácil. É, parece triste. Não pode saber que você ia confirmar minha teoria. Parece o dedão do seu pé. Podre. Elisa. Hum, com chantilly. Tchau. Tchau.